Boa tarde a todos, boa noite quase já. Meu nome é Marcelo Cabral, LV é de Lima Verde, eu vou explicar porque esse LV, mais pra frente na palestra. Esse aqui é meu Twitter, LV Cabral. E a gente veio conversar hoje, isso aqui vai ser uma aula de história, espero que ninguém saia só porque eu disse isso, mas é estranho a gente falar de história quando eu vou falar de alguma coisa que já aconteceu no século XXI, mas basicamente o da Blogar foi um software freeware que eu desenvolvi e que teve um certo sucesso no mundo todo, foi muito utilizado e ele meio que acompanhou o início de todo esse processo que hoje a gente tem aí de redes sociais, até esse espaço aqui, mídias sociais, toda essa coisa que o blog gerou. Eu meio que acompanhei o início e tive contato com pessoas, com desenvolvedores, com pessoas que estão na gênese disso aí. Então, antes de qualquer coisa eu gostaria de falar um pouco sobre mim, assim, isso aí é uma descrição. Eu sou um administrador de empresas, gerente de projetos por formação, mas um desenvolvedor de software por vocação. Meu pai trabalhava na IBM, então eu tive acesso a computadores quando todos os meus amigos da minha sala do colégio não sabiam nem o que era um computador. Então eu tive um IBM PC, tive Comodori, VIC-20, são computadores que vocês, a maioria de vocês nem tinha nascido quando saiu. Então eu tive um microcomputador em casa, com 12 anos de idade eu já estava lá programando o BASIC, começando o meu trabalho, assim, sem saber que seria o meu trabalho para o resto da vida. E eu, aos 16 anos, fiz o meu primeiro estágio e comecei a trabalhar assim. Fiz CPOR, acabei no Centro de Informática do Exército como desenvolvedor e de lá montei a minha empresa. Então eu fui empreendedor durante vários anos, participei da fundação aqui do Porto Digital, minha empresa era do Conselho do Porto Digital logo no início. e tenho muitos amigos aqui. E hoje eu moro nos Estados Unidos trabalhando em uma empresa. E alguns, e é engraçado porque o pessoal da minha geração, o pessoal que trabalhou comigo aqui no CESA, na PITANG, nas empresas do Porto Digital que eu trabalhei, a maioria começou a desenvolver para equipamentos pequenos como celulares, smartphones. E eu, minha carreira foi para um outro lado, assim, o tipo de equipamento que eu desenvolvo o sistema hoje é um pouco maior do que um smartphone. Aquele ali que está fazendo legal assim sou eu. Então eu desenvolvo esse tipo de software hoje. Software para empresas de mineração, sistemas embarcados, trabalho com GPS de alta precisão. Assim, Minecraft e Atari, basicamente. Mas, assim, tudo isso aí é o que eu faço hoje, motivo talvez de uma próxima palestra, no próximo Campus Party. Mas a gente vai voltar no tempo um pouquinho. E vai lembrar, lá, do fim dos anos 90, quando havia um problema, né? A internet, assim, para o público em geral e aqui no Brasil, começou mesmo disponível para as pessoas que não estavam no mundo acadêmico. Em 1995, 1996, aqui no Brasil, especificamente um pouco antes lá nos Estados Unidos. E era basicamente HTML, né? Hipertexto, com imagens e tal, mas pouco se podia fazer em termos de apresentar dinamicamente conteúdos, vídeos nem pensar, porque era internet discada. A maior parte das pessoas tem acesso à internet apenas por meio discado. Então, começou no final da década de 90 a surgir esse conceito. De CMS, que é o Content Management System. Então, grandes empresas... Grandes empresas começaram, né? A tentar viabilizar, assim, a sua entrada na internet. Muitas empresas já tinham uma página na internet. A gente falava de homepage, de páginas. Mas, a entrada mesmo das empresas, visualizando como uma coisa que poderia algum dia dar lucro, né? Foi nesse final da década de 90. Isso gerou um boom tão grande, assim. As pessoas começaram a ver, né? Começaram a aparecer tecnologias como CGI, né? Que é Common Gateway Interface. Active Server Pages da Microsoft. O PHP. Todas essas tecnologias começaram a surgir nesse final da década de 90. E começaram muitas empresas a investirem bastante, né? Projetos milionários, até para fazer CMS. Todo tipo de e-commerce começou a surgir. Ainda muito tímido, mas com muito dinheiro envolvido, né? E aí veio a primeira bolha da internet, né? Que foi no ano 2000, na virada do século 2000 para 2001, houve a grande bolha. Quer dizer, empresas que estavam sendo cotadas por milhões e milhões de dólares passaram a valer quase nada. E foi nesse período que o conceito de blog nasceu. Final dos anos 90, início do século 21. A gente tinha lá primeiro o conceito de weblog, que rapidamente foi apreviado para blog, né? E vários sistemas começaram a surgir simplificando o que era esse sistema de CMS, que eram, assim, as grandes empresas, os grandes portais começaram a pagar a empresa para fazer seus próprios sistemas de conteúdo, gestão de conteúdo. Mas, paralelamente, alguns desenvolvedores começaram, empresas pequenas até, e às vezes até grupos de código aberto, de software livre, começaram a desenvolver seus projetos. Então, a gente tem lá, né, como pioneiros desse processo, esses quatro aí, com destaque para o blogger, né? Open Diary, Live Journal, o blogger, e esse Edit This Page foi feito por um cara que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Então, esses sistemas já ofereciam para o usuário comum hospedagem grátis. Porque antes, até o surgimento desses sistemas de blog, um usuário comum, né, que tinha uma home page, usava um sistema como o GeoCities, que existia, depois foi comprado pelo Yahoo, para publicar suas páginas HTML, páginas estáticas. Algumas pessoas começaram a editar essas páginas no formato de um diário. Então, por isso que muitos serviços, no início, tinham esse nome diário, né? Open Diary, tinha o Happy Diary, tinha vários que surgiram com esse nome de diário. Porque, inclusive, no início, os blogs, as pessoas diziam, isso é coisa de menininha, aquela menina que faz, meu querido diário, né, e bota as coisas dela, pronto. Era a visão que o mercado, no início, tinha de blog, era, ah, isso é diário para adolescente. Coisa de adolescente, é diário só. Mas, o blogger começou a ficar muito famoso, né, e muita gente entrar, porque ele oferecia uma hospedagem com o mínimo de interferência na página, então ele tinha alguns templates, e só botava um bannerzinho em cima. Então, muita gente começou a criar um blogger. Mas, paralelo a isso, eu queria falar desse cara aí, ó. Se tem um cara que podia cantar aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, é esse aí. Esse cara, inclusive, eu vou falar com o Interney, o Edney, para a gente conseguir algum dia trazer para uma campus party o Dave Wiener. Como está escrito aí, esse cara, ele criou, ou pelo menos fez parte, de tudo que originou, dessas tecnologias aí que estão listadas. O XMLRPC, que depois deu origem ao SOAP, o RSS, né, e o Atom, que são tecnologias de distribuição de conteúdo. Eu sei que aqui não é o palco de desenvolvimento, eu não quero entrar em detalhes técnicos, mas o que eu posso dizer é que essas tecnologias aqui, todas baseadas em XML foram o embrião que possibilitou você hoje twittar do seu celular, que possibilita hoje todas as aplicações conversarem entre si, como um Instagram, mandar para o Twitter aquilo que você posta, e mandar para o Facebook tudo ao mesmo tempo. Se não fosse esse cara aqui com as ideias dele no começo, a gente não teria nada disso. E esse cara, especificamente, que está marcado é o XMLRPC, foi a primeira tecnologia, que é uma tecnologia baseada no XML, como eu falei, que você pode escrever uma API, ou seja, é uma aplicação, API é interface programável de aplicação. Então, você pode programar uma interface e deixar seu aplicativo aberto para conversar com outros aplicativos. Então, ele fez um negócio bem simples, definiu como deveria ser feito, usando o XML, um API. O que acontece aí? Nessa época também, contextualizando, já que isso aqui é uma aula de história, como eu falei no começo, a gente, aqui no Brasil, começava a ter algumas pessoas olhando para os blogs, criando blogs. Então, aqui eu estou usando uma pesquisa que o meu amigo Alexandre Nagaki fez, algum tempo atrás, e, pelo que a gente sabe, até que alguém levante a mão e diga ao contrário, o primeiro blog de um brasileiro é de uma brasileira, é da Viviane Weiss, ela escrevia em inglês, ela morava nos Estados Unidos, e era The Lights to Cheer. O segundo, foi um mês depois, era o famoso, na época, Nemonox. Ele era um dos blogueiros mais famosos do Brasil no início do século. O Renato Pedroso. E ele tinha o diário da Megalopoli, depois ele criou por um punhado de pixels, que era o blog dele durante muito tempo, que já não está mais ativo. Ainda está no ar, se vocês procurarem, por um punhado de pixels, você acha lá, era muito bom. Depois deles, vieram vários outros, e uma comunidade começou a crescer no mundo dos blogs. Então, é aí que entra o WH, o meu software. Eu, como desenvolvedor, tinha uma empresa de desenvolvimento, e tinha, obviamente, antenado no que estava acontecendo, eu disse, pô, estamos falando muito desse negócio de web service, de XML, RPC, de interoperabilidade de aplicações na web. E eu disse, pô, eu tenho que estudar isso, eu tenho que aprender isso, antes que isso comece a aparecer como demanda dos meus clientes, como oportunidade de desenvolvimento. Então, eu... busquei, né, procurar algumas coisas que estavam surgindo na época. E aí, o blogger era o mais famoso. Então, eu fui lá, fiz um teste, no blogger, criei um blog lá, mas, assim, só para entender como era o processo. Ali, eu coloquei, ó, várias novas ferramentas, iniciativas e eventos colocam os blogs em foco. Isso aí já é 2001, já é século XXI. Em 2001, eu coloquei aqui o ano dos blogs. Eu vou dizer assim, o primeiro ano dos blogs, o primeiro ano em que os blogs entraram em evidência no mundo todo. Não foi só nem no Brasil, foi no mundo todo. E aí, eu vou explicar por quê. Muitas coisas aconteceram nesse ano. A primeira delas, importante para a história do Dablogar foi o blogger, pegou a ideia, o Evan Williams, que é o fundador da Pyra, que era a empresa que tinha o blogger, ele criou, junto com os técnicos dele lá, a Blogger API. Era a API para se comunicar com o blogger. Então, foi o primeiro blog, sistema de blog, que abriu o seu sistema para que outros aplicativos, e não só a página web, pudesse postar nos seus próprios blogs. isso, naquela época, não fazia muito sentido. As pessoas não sabiam muito para que usar aquilo. Por quê? Porque não tinha celular móvel, não tinha esse conceito de mobilidade que a gente tem hoje. As pessoas tinham internet discada, tinham uma série de outros fatores. Outra coisa que aconteceu foi um francês chamado Michel, ele criou, usando PHP, um sistema de blog chamado B2. E vocês, eu não sei se vocês sabem, mas ele é muito importante e vocês vão entender porquê. E o Michel está comigo, porque uma das coisas que vocês vão descobrir nessa palestra hoje é por que eu não fiquei rico com o WH. E o Michel também não ficou rico com o B2, mas vocês vão ver que a gente poderia ter ficado rico. Então, vocês vão aprender com meus erros, eu espero. Então, o Michel, a gente tem também o primeiro sistema de blog brasileiro em 2001, que é o weblogger.com.br. E eles foram bem espertinhos, eles registraram o domínio blogger.com.br e redirecionaram para o weblogger. Eles não quiseram usar a marca dos americanos do lado do blogger, mas registraram o domínio aqui no Brasil. Então, se você digitasse www.blogger.com.br, você ia para o weblogger.com.br. Era um sistema bem tosco, posso dizer assim, mas funcionava, mas não tinha API. Era só um sistema de blogger. Depois veio o BLEG, o WIG lançou o seu sistema de blogger e tem outros momentos. Eu pulei o BlogBuddy. Desculpem. O BlogBuddy era um aplicativo em Delphi que apareceu também em 2001 e foi o primeiro aplicativo que usou a Blogger API. Essa API que eu falei que foi o que o Evan Williams criou. Eu tinha acabado de criar o meu blog. E eu usei esse BlogBuddy para testar e achei um conceito bem interessante. mas aí o que mudou tudo nesse ano de 2001 e por isso que esse é o ano dos blogs foi um evento. Eu não sei se vocês sabem, alguém arrisca o que foi acontecendo em 2001 que pode ter gerado isso? Exatamente. O 11 de setembro. O 11 de setembro mudou tudo para a história dos blogs. Vou explicar por quê. Eu estava no meu escritório no ITEP lá da Universidade Federal de Pernambuco trabalhando tranquilamente e recebo um SMS no meu celular da Tim que era um celular desse tamanho assim mais ou menos e a única coisa que ele fazia era falar no telefone e SMS. E acabar de lançar. A Tim tinha lançado um serviço que inclusive ainda era gratuito de você receber notícias pelo celular. e eu recebi uma mensagem que eu guardei por muito tempo no meu celular sem deletar depois eu perdi o celular que dizia assim monomotor bate numa das torres gêmeas. Monomotor. Porque o cara que viu de longe viu a fumacinha e pensou que a primeira notícia que saiu foi essa foi que o monomotor tinha batido. Ninguém imaginava que era um Boeing. Aí depois começaram a vir as mensagens. Aí eu porra o que está acontecendo lá? Corri primeira página que eu fui CNN naquela época era o portal de notícias da internet nos Estados Unidos que tinha tudo. Hoje já tem muitas outras opções CNN já não é tão acessado mas ainda é muito acessado. Então eu fui para a CNN página em branco e eu tinha conexão rápida porque eu estava dentro do ITEP que tinha uma das melhores redes de Pernambuco não acessava a CNN saí procurando nos portais nos portais do Brasil a gente ainda tinha alguma coisa mas aí os próprios portais do Brasil como não tinha informação começaram a falar de blogs de pessoas nos Estados Unidos que estavam reportando porque aí espalhou não concentrou se todo mundo vai para a CNN não cabe agora se você acessa coisas espalhadas é mais fácil aguentar o tráfego naquela época. Então dois blogs brasileiros ficaram vamos dizer assim no centro das atenções da mídia o blog do Cris Dias eu acho que quem conhece internet no Brasil quem trabalha com internet no Brasil conhece o Cris Dias está trabalhando no Facebook há dois meses grande amigo o Cris Dias ele estava trabalhando nos Estados Unidos na verdade estava desempregado nos Estados Unidos porque tinha tido a bolha ele foi lá trabalhar numa empresa de desenvolvimento teve a bolha foi demitido estava em Nova York arrumando um emprego para ir para o Canadá quando aconteceu 11 de setembro ele morava em Nova York então ele saiu pelas ruas tirando foto e voltou e blogou tudo então era a única fonte de informação que os jornais aqui no Brasil tinham então começaram a reportar e tinha uma outra menina também que morava era Debbie a Débora que tinha um site um blog dela que era Debbie na Gringolândia na verdade o Cris Dias fazendo justiça a ele ele é o blogueiro mais antigo em atividade no Brasil juntamente com a Flávia Durante a Flávia ganha dele por um mês então são os dois blogueiros mais antigos em atividade eles desde 2001 na verdade o blog dele é de 2000 tanto a Flávia Durante quanto o Cris Dias ainda hoje são blogos postos os blogs deles são ativos então são os mais eu brinquei com eles no Twitter essa semana dizendo que eu ia chamar eles dos vovôs dos blogueiros brasileiros porque dentro da história em tecnologia cada ano corresponde uma década mas eles não gostaram muito pediram para eu chamar eles dos tiozões o tiozão e a tiazona então fica assim pois bem então mudou tudo em 2001 as pessoas começam a mudar a mudar a mentalidade em relação ao blog blog não é coisa de menininha adolescente blog não é coisa blog pode ter algum valor que vai nesse caso foi uma questão só de recurso quer dizer os portais não suportavam o tráfego que foi gerado mas o blog também pode ser uma alternativa de ponto de vista porque uma das coisas que aconteceu foi o ponto de vista do blog que o blog trazia que os blogueiros traziam não era o da mídia tradicional era o dos caras que estavam vivendo lá mais ou menos como está acontecendo hoje nesses protestos pelo Brasil não adianta o que você vê na Rede Globo o que você vê na Record nas televisões mas quando você lê os blogs das pessoas que estão na rua você vê uma outra visão então essa foi o que começou a se aperceber naquela época então voltando e eu com isso voltando a mim uma série de coisas aconteceram nesse mesmo momento eu testei o blog em junho aí em setembro aconteceu o 11 de setembro eu conheci o blog do Cris Dias o Cris Dias era um cara da minha geração então ele é um cara que gostava do que eu gosto Star Wars eu acho que dá para notar toda essa cultura pop de tecnologia então eu li o blog dele eu saí voltando até 2000 eu li tudo de volta e disse porra o que ele faz eu acho massa eu quero fazer uma coisa parecida eu quero criar um espaço que eu possa fazer isso também então eu decidi criar um blog para mim eu criei o Diário de Bordo que é o blog que foi o blog que eu criei lá em 2001 para brincar para começar a poder exercitar isso essa tecnologia mas aí eu testei em outubro o BlogBody aquele que eu falei foi o primeiro aplicativo que foi feito em Delphi que acessava o blog mas era bem tosquinho ele era apenas uma caixa de texto que você digitava lá o post você botava seus dados de conexão com o blog e postava não tinha muitos recursos eu disse pô qual a diferença de eu usar isso aqui para usar o browser tinha uma diferença naquela época que eu acho que vocês não vivem hoje a diferença é que a conexão de escada caía e o browser apagava tudo então às vezes você estava escrevendo um post de três parágrafos quando você botava submeter a conexão de escada caiu você perdeu todo o seu texto então uma das vantagens de você usar uma ferramenta que era no Windows que era é que eles pelo menos salvavam o seu texto em vez de apagar tudo mas eu disse pô dá para ser melhor do que isso e eu era desenvolvedor e eu descobri que tinha esse blog a API que era uma coisa uma arquitetura nova de comunicação entre aplicações então eu disse poxa eu consigo juntar a fome com a vontade de comer meu sócio não vai brigar comigo porque eu estou fazendo aqui um programinha para postar em blog porque eu tenho a desculpa dizer não não Eduardo na verdade aqui eu estou fazendo negócio para a nossa empresa eu estou aqui aprendendo web services XML e PC e não foi mentira não mas era um hobby então eu comecei a brincar com isso e aí três semanas depois saiu o blogar versão 2.1 veja como eu era malandro eu botei eu botei o nome blogar o íconezinho era da mesma cor do ícone do blogger na época mas eu pensei em fazer era um aplicativo para mim e para os meus amigos eu passei para alguns amigos blogueiros da época o Marcelo Glacial o Cris Dias o Internei o Edney que é o Internei famoso Internei da internet eles já eram meus colegas aquela comunidadezinha de bloggers eu passei para eles um link da versão beta essa aí beta 3 abri um blog coletivo para a gente começar a trocar figurinhas sobre features sobre o que é que poderia ser melhor o que é que a gente poderia fazer e a gente começou eu comecei a fazer isso e saiu essa versão aí para eles para os beta testers em 16 de dezembro de 2001 as funcionalidades eram essas aí postar e publicar no blog uma coisa que o blog buddy não tinha alterar e excluir post você não podia você só podia postar eu fiz isso importar arquivo de texto alterar template incluir links imagens então eu botei eu comecei a fazer alguma coisa que realmente fosse uma coisa útil eu disse não eu sou usuário desse negócio e isso aqui o blog buddy não me é útil eu não usaria mas esse software eu usaria então eu comecei a receber feedbacks aí ó a versão 1.2 foi a primeira versão que eu botei pública porque o Marcelo Glacial é disse porra esse negócio ficou muito bom cara bota pra todo mundo que a gente divulga a gente faz um selinho aí um gifzinho pra gente colocar no blog da gente que aí o pessoal powered by blogar eu fiz isso e aí começou o pessoal a divulgar e a usar e achar interessante por aqueles motivos que eu falei porque ele era um editor que era seguro que se caísse a conexão você não perdia porque você tinha um editorzinho html simples você podia editar muito mais rápido do que num browser lento daquela época aí a primeira primeira pergunta assim eu respondi essa pergunta do primeiro dia que eu publiquei até o último dia que eu respondi um e-mail relacionado ao da blogar em 2007 porque você você abriu como freeware e não abriu o código era todo dia eu recebia e-mail abre o código deixa eu colaborar pessoal eu respondi a mesma coisa sempre primeiro eu não posso abrir o código porque eu usava ferramentas de terceiro que eram comerciais e eu não e não podia forçar as pessoas a comprarem essas ferramentas se eu abrisse o código ia ser muito complicado para eles eu usava licenças de uso que a minha empresa tinha comprado era muito complicado e segundo eu não quero porque é meu hobby eu não vou dividir meu hobby com vocês era egoísmo mesmo é brincadeira isso mas isso é um pouco do fato de eu ter aprendido a desenvolver software sozinho autodidata com 12 anos de idade fazendo o software quem é desenvolvedor aqui por favor levante a mão um dois pronto temos três um lá atrás software é como se fosse filho da gente e a gente não gosta de fazer filho numa suruba não eu gosto então é aquela coisa desculpe o palavrão mas a gente gosta de manter ele de querer educar ele que é fazer então era assim que é a minha mentalidade eu tive que mudar muito hoje eu sou supervisor de desenvolvimento de software tenho um time enorme e eu tenho que saber dividir saber compartilhar mas naquela época eu era meio egoísta com o meu software e era uma grande brincadeira para mim eu fazia isso nas horas vagas depois que eu fiz a primeira versão que foi interessante virou um hobby comecei a receber muito feedback positivo falei do blog coletivo que a gente criou ele está no ar ainda hoje se vocês quiserem por curiosidade histórica irem lá no blogar 120 blogspot.com vocês vão ver mensagens do internet vão ver mensagens do Glacial lá dizendo pô era melhor que fosse assim melhor que fosse daquele jeito inclusive a primeira vez que eu conheci pessoalmente depois de 15 anos o Edney foi hoje aqui a gente é amigo há 15 anos e nunca tinha se conhecido pessoalmente eu abri depois um Paypal para receber doações eu não tinha como trazer o dinheiro para o Brasil isso foi um grande problema que eu comecei a receber as doações mas não existia Paypal no Brasil banco nenhum aceitava eu não tinha como fazer até que eu descobri uma coisa maravilhosa chamada Ebay que aceitava Paypal pronto então foi como eu consegui capitalizar o dinheiro que eu ganhei de doações que não foi muito vocês vão ver no final e aí eu recebi um e-mail de um cara chamada Evan Williams que eu acho que vocês já ouviram falar sobre ele o dono fundador do Blogger hoje a gente fala do Evan Williams quem conhece a história dele sabe que ele é é um cara muito importante mas naquela época ele era simplesmente um dono de uma empresa pequena na Califórnia que tinha esse sistema que estava um grande sucesso no mundo mas muita gente não sabe o Blogger teve sérias dificuldades e quase quebrou várias vezes nesse início de 2001 até 2003 eles quase quebraram várias vezes porque eles tinham um movimento muito grande e as pessoas não pagavam eles só ganhavam dinheiro com o banner que ficava lá no blogspot.com no blog que a gente abria aí eu recebi um e-mail do Evan dizendo cara vê só tu botou eu achei massa tua ferramenta aí mas tu botou esse nome e esse nome meus advogados aqui que ele não tinha advogado nenhum mas ele disse meus advogados estão dizendo que meu jurídico o jurídico está dizendo que não vai dar não porque a minha marca é muito parecida com a sua que era aquele laranjinha lá e o nome em inglês blogar com a e blogger com e a pronúncia é praticamente a mesma blogger é muito difícil dependendo do sotaque do estado que você mora lá não tem muita diferença então eles cara igual não dá não dá pra você usar esse nome não eu não queria briga com ele pelo contrário e eu disse tá então vamos fazer o seguinte vamos mudar o nome vai virar w.blogar w por que? porque era web log porque era windows que era um aplicativo pra windows foi isso eu tava na minha aula de natação e veio esse nome na cabeça e eu decidi que era isso mas ele ficou satisfeito eu mudei a cor também do ícone ficou azulzinho ele não disse mais nada então beleza na verdade ele disse a gente vai ver daqui a pouco mas eu fiz essa versão aí a versão 2.0 lançada em em 2002 na verdade ela já tava pronta em 2001 mas eu lancei ao público no início de 2002 e aí ela já tinha cores era um editor html completo um editorzinho html e tinha uma coisa massa que era o preview do post então naquela época eu tava dizendo publicando aí que Hitler afirmou em 2000 que ele vai olha aí que que na verdade é um replicante isso aí todo mundo já sabia pois bem esse esse aplicativo aí foi um boom porque quando com o preview o nenhuma ferramenta o blog nenhuma ferramenta você de blog naquela época você você tinha um preview do seu post você escrevia lá botava o html que fosse aí tinha que publicar pra poder ver antes de antes de publicar e aqui a gente poderia fazer o preview então aqui novo nome a pedido do Evan Williams suporte a múltiplas contas outra essa foi uma a situação do do próprio Edney é botar mais de uma conta é o preview do post e já tinha nove idiomas disponíveis sim outra coisa importantíssima que eu fiz foi criei um aplicativo bem simples pra traduzir o software e botei lá junto pra download em poucos meses eu tinha eu tinha nove idiomas finlandês dinamarquês holandês inglês espanhol quer dizer na verdade eu criava inglês e traduzia pra português mas as outras línguas todas foram colaboração né e quem traduziu pro francês a primeira versão foi o Michel V que criou o B2 a gente vai vai falar mais dele também é então em 2002 o mercado começou a ferver em termos de lançamento de tanto lançamento de ferramentas quanto também blog sendo criado por todo mundo obviamente depois de 2011 desculpe 2001 depois daquele boom muitos blogs surgiram então no Brasil todo nos Estados Unidos em todo lugar tinha blog e aí a gente volta aquele cara o cara lá que eu falei o Dave Wiener ele lança um negócio chamado ele propõe na verdade foi uma proposição técnica meta weblog API ele ele viu o blog API a do blog e disse a do blog é muito limitada praticamente você só podia botar o texto não tinha nem título não sei se as pessoas lembram mas o blog no passado não tinha título para os postos então ele criou essa API expansível era uma API muito legal o meu sonho o meu sonho é que todos os sistemas de blog adotassem essa daí mas não foi a realidade cada um inventou a sua gambiarra nessa mesma época o Evan Williams com essa versão 2 ele usou e elogiou ele fez até uma brincadeira deixa eu ver se eu consigo abrir como é que está a internet deixa eu ver se eu consigo abrir o post dele ele escreveu aqui this is a test from the new W blogger aí veio o comentário entre parênteses still not sure about that name ele ainda não estava muito satisfeito com o nome que eu botei não mas tudo bem but it's pretty cool esse post foi muito importante pra mim assim porque é o blog dele era muito acessado então só esse link dele já me trouxe vários novos usuários deixa eu voltar aqui porque senão me perco aqui na apresentação ok é o que mais aí vou voltar o foco pra cá agora bem nesse ano em 2002 tinha um blog que a gente também colega nosso era o Bernardo Carvalho ele tinha esse blog rtfm o rtfm significa read the fucking manual é uma expressão que os desenvolvedores usam há muito tempo quando o cara vem fazer uma pergunta idiota aí você bota rtfm só pra eles aí era o nome do blog dele e ele trabalhava na globo.com e ele começou a postar um bocado de coisa lá de São Francisco na Califórnia que eu estou aqui em São Francisco e foto de São Francisco e a gente hum o que esse cara foi fazer da globo.com São Francisco e aí começou a ter umas propagandas da novela da Globo Vamp e falando do blog do vampiro lá Boris aí o que aconteceu foi o que segurou o blog uma história interessante na história do blog e que o Evan já falou sobre isso é que uma das coisas que segurou e que não deixou eles quebrar foi esse contrato com a globo.com a globo comprou uma versão do blog se você for no blog .com.br hoje o blog .com.br ele está com a mesma cara de 2002 é a mesma entrada o mesmo símbolo do blog de 2002 é uma forma de envolver você não precisa nem usar as ferramentas para ver o passado outra coisa o Daniel Pado outro desenvolvedor brasileiro criou esse conceito de blog talking adicionar metadados metadados a seu post facilitando as pessoas a fazer busca no Google outro fato importante e o Cris Dias lançou uma ferramenta chamada Top Links que era o Blog Dex brasileiro o Blog Dex é uma ferramenta que o MIT criou para indexar é como se fosse os trending topics do Twitter hoje a gente não tem os trending topics pronto o Blog Dex ele listava os links que estavam em evidência nos blogs pelo mundo o Top Links era isso e aí também 2002 primeiro livro sobre blogs publicado no Brasil o Marcos José Pinto criou esse livro acho que pouca gente viu foi editado pela editora Érica está esgotado e esse livro tem um capítulo falando sobre o WH ele me escreveu pediu para que eu mandasse para ele explicações documentação e ele escreveu um capítulo todo ensinando as pessoas a usar o da Blog A e a e a fazer o a utilizar o sistema junto com seus blogs esse outro é um livro que foi muito sucesso no mundo todo e dois dos autores desse livro o Benjamin o Benjamin Troll e a Mena Troll eles eram foram criadores de um grande sistema também que foi criado nessa época que era o movable type movable type era um sistema que era em CGI não era PHP mas era muito bom muito bom mesmo com muitos recursos e era um sistema também de código aberto você podia instalar no seu no seu servidor e o movable type era muito famoso e eles lançaram esse livro esse livro também cita o WH como uma ferramenta mais poderosa para publicar em blogs cliente Windows mais poderoso que tem aí vem vou ficar rico eu disse está pegando fogo o mercado todo mundo falando bem de mim o dono do blog está falando bem de mim vou ficar rico a primeira coisa que eu disse é ver o que aconteceu em 2002 a equipe do happypalmo.com era um site tinha uma coisa antes de um dispositivo antes dos smartphones que as pessoas usavam que era muito cool na época era o palme quem tinha palme era um cara chique ficava anotando as coisas no palme tinha uma comunidade grande nos Estados Unidos e eles tinham esse site happypalme.com eles usavam o WBlogar para publicar no site e aí eles me doaram o domínio eles registraram o domínio o WBlogar.com e a hospedagem integral porque eu estava sem aguentar já usando aquele o blogspot e caía e dava problema então eles me ajudaram muito agradeço muito esses caras e aí acontece um fato histórico que pouca gente sabe essa é a primeira vez que eu estou falando em público já tinha falado para alguns amigos mas assim eu na época não podia falar porque assinei contrato de sigilo com eles o Evan Williams mas hoje nem ele está mais no blog o blog é do Google como todo mundo sabe então eu não eu posso falar agora eles entraram em contato com a gente na verdade comigo para comprar o meu software eles diziam não eu quero oficializar o blogar WBlogar como o cliente oficial do blog mais ou menos como o Twitter fez com o TweetDeck o TweetDeck agora é Twitter eles foram e compraram garanto que não foi pelo que eles me ofereceram naquela época porque eles me ofereceram 10 mil dólares dividido em 12 meses 10 mil dólares dividido em 12 meses eu disse aí eu cheguei para o meu sócio eu digo vamos fazer o seguinte isso aqui não pode ser uma negociação de Marcelo um desenvolvedorzinho de freeware a gente foi envolver a minha empresa eu tinha uma empresa de software nada mais justo e eu envolvi meu sócio a gente discutiu a gente ofereceu não 10 mil não mas se você me der 30 mil a vista eu vendo porque a gente fez uma conta assim o tempo que eu tinha gasto se você me der 30 mil dólares a vista eu vendo que é barato porque hoje em dia a gente só fala de milhões e bilhões mas é o que? resultado da a bolha aí fiz entrevista para a revista Play que era uma revista sim, resultado não vendi não teve ele disse que ia desenvolver não vendi o WG para o Evan Williams o Rodrigo Rodrigues na época apresentava o Vitrine também e era usuário ele tinha um blog ele era usuário do WG a gente conversava muito ele pedia muito suporte técnico para mim pelo ICQ eu não sei se vocês sabem o que é foi bem então muitas coisas assim aconteceram e aí a gente lançou a versão 3 em 2002 ainda no fim do ano que tinha corretor ortográfico campo título categoria e a gente agora suportava o API mais ferramentas a gente começava a suportar mais ferramentas e esse era um grande diferencial começaram a surgir outros concorrentes do meu software mas só que eles eram focados no blog ou no MT no Google Type o meu eu sempre quis fazer ele compatível com todo mundo e aí o Evan ficou rico e não fui eu ele vendeu o blog a empresa dele para o blog para o Google um pouquinho antes do Google abrir o capital quando o Google ele ganhou obviamente stock options ganhou ações da empresa quando o Google entrou no mercado de ações ele ficou milionário então isso leva a crer também que ou seja o WH poderia ter se tornado um produto do Google se eu tivesse vendido e ele tivesse isso foram poucos meses de diferença ele teria seria um produto do Google não fui então por isso que eu disse as coisas do destino e aí também outra coisa acontece veja bem por isso que eu digo o Michel do B2 é um companheiro meu ele estava sem emprego desempregado não conseguia mais gerenciar o B2 o B2 era o sistema de blog lá que ele criou e aí ele disse poxa chegou para os amigos que ele conhecia também que eram usuários desenvolvedores PHP disse ó continua aí que eu não tenho condições não estou desempregado tenho que arrumar um emprego fazer alguma coisa da minha vida e aí os caras dois cabos pegaram e disse ah beleza vou criar um sistema de blog chamado WordPress eu acho que alguém conhece aqui né o WordPress hoje é o maior sistema de blog do mundo e o caba estava quebrado deu para os amigos abriu o código para os amigos continuarem o projeto já era de código aberto mas ele oficialmente deu para os amigos fazerem o projeto WordPress na época também abriu um outro branch dele que é o B2 Evolution mas esse esse aí ainda é ativo mas o oficial sempre foi o WordPress inclusive o Michel até hoje eu acho ainda é colaborador do projeto mas não ficou rico assim como eu não fiquei rico mas os caras do WordPress ficaram conseguir investimento de risco e tudo mais e hoje são uma grande empresa e oferecem hospedagem então depois foi só eu lancei algumas releases eu vou passar aqui porque já está o nosso tempo já está chegando ao fim lancei mas em 2004 não parei não tinha muito mais tempo para fazer para desenvolver fui capa fui reportagem da revista Info algumas vezes lancei a versão a última versão dele que foi a 4.0 em 2005 que aí tinha acesso ao WordPress Dear Diary MSN Space não sei se vocês souberam a Microsoft tinha um sistema de blog chamado MSN Space a gente era compatível com tudo é é porque ele tinha três abas agora esse era um videozinho que eu fiz do meu filho com um Jedi aí foi quando isso aqui é a única coisa que restou do WH para mim é no meu currículo eu posso dizer que eu fiz o software que foi um dos 206 melhores programas do planeta eu adoro jornalistas eles gostam dessas hipérboles então a gente botando o currículo eu fui ao todo um dos 206 melhores softwares do planeta então isso aí foi legal essa reportagem foi nos 20 anos da revista Info mas aí já estava a ladeira abaixo eu tinha o Ajax beleza o Ajax apareceu o que é o Ajax? é o Javascript no browser que permitiu o cara fazer no próprio browser tudo que ele fazia no meu software por que o cara vai usar o meu software? a Microsoft lançou o Live Writer Live Writer é exatamente o que o meu blog faz ele está naquele pacotezinho live da Microsoft se você instalar o pacote lá você tem a opção é exatamente o da Blogar inclusive a primeira versão a instalação era muito copiada do que eu fiz mas tudo bem eles podiam eu tinha feito uma parceria com o Media Player com eles antes eles conheciam o meu software e aí eu lancei as últimas versões basicamente com o que o pessoal ainda pedia a versão portable essa é a versão que ainda tem para download por aí mas no final ela tinha suportava 13 serviços de blog e 19 ferramentas diferentes que existiam no mercado em 2007 então retrospectiva eu sei porque quais foram as minhas motivações eu sempre fui para o usuário principal qualquer software as pessoas falam ah software hoje de manhã uma palestra do meu grande amigo Google ele estava falando sobre isso assim a primeira coisa que você precisa saber é o que é que é usável o que é que as pessoas precisam usar então eu era usuário eu sabia o que era necessário os meus amigos me ajudaram com isso mas aí quais foram os meus erros meu timing não foi bom a bolha demorei para monetizar eu podia ter monetizado eu só queria para terminar aqui já que o pessoal pediu mostrar um efeito uma coisa que eu podia ter conseguido bem o meu blog tinha um grande acesso por causa do da blogar porque todo mundo botava lá uma selinha da blogar da blogar da blogar e por causa daquela história que o Google quando tem muitos links para um site o Google aumenta o ranking meu blog é super acessado então aconteceu eu fiz um post sobre um aplicativo de celular na época celular anticoncepcional que a menina ainda podia botar a tabelinha no celular fiz um post bem pequenininho aí estava no Google olha o que apareceu de menina perguntando qual é o anticoncepcional melhor para engordar eu sou muito magra virou um fórum de discussão de anticoncepcional a menina dizia não porque eu perdi o filho eu preciso de um anticoncepcional quando eu quero ter um novo filho eu tive que eu tive que fechar porque estava começando a ficar sério o negócio o nível de perguntas eles pensavam que eu era um médico então assim eu podia ter monetizado em cima disso e não fiz na época porque tinha outros mas os retornos só um para fechar quais foram os retornos que eu tive doações e dinheiro em torno de 5 mil dólares eu recebi durante todos esses anos mas olha a vergonha nacional menos de 1% brasileiros doaram gente do mundo todo gostaria de dizer publicamente que Edney meu companheiro foi o brasileiro que doou a maior quantidade a maior quantidade de dinheiro em dinheiro a maior doação que eu recebi foi do Nick Bradbury criador do home site do Fidemo ele me doou 250 dólares de uma vez porque eu fiz uma solicitação que ele fez para integrar o meu software com dele ganhei livros os DVDs mas o que eu mais ganhei está no próximo slide aqui foram os amigos que ficaram desse processo todo então agradeço ao Edney agradeço ao Cris Dias ao Marcelo Glacial ao Ina Gaki todos os usuários do WH todos os caras que colaboraram e me ajudaram a Rosana Herman a Cora Ronay usuários do WH a Flávia Durante que é a blogueira há mais tempo em atividade no Brasil e o Rodrigo Rodrigues que foi o era usuário do WH e também divulgou bastante o software obrigado a gente teria algumas coisas a mais para falar mas era isso a história do WH como eu não fiquei rico com o software mas fiquei com muitos amigos e como eu aprendi e vivenciei tive contato com as pessoas que criaram o Wordpress o blog quem não sabe o Evan Williams o cara que criou o blog que ficou rico com o Google ele é um dos donos do Twitter então ele é um cara para a gente prestar atenção também muito obrigado a todos pela atenção a gente a gente o que foi e o que foi ter a gente que foi a gente a gente Obrigado.